O crime chocou moradores na manhã da sexta-feira do dia 3 de janeiro. Valdir Pisato e a esposa Zenith Pisato foram assassinados a tiros e a casa em que eles moravam foi incendiada após o crime. Foram vizinhos que ao perceberem o fogo, encontraram o casal morto. Populares também encontraram esse capuz próximo do local dos fatos. O crime deixou uma sensação de insegurança na comunidade de São Miguel do Canoas, interior de dois vizinhos. Volta e meia estava aqui com eles, comendo uma carne, comendo um risoto, tomando uma cervejinha com eles. Jamais imaginava que aconteceria isso. Com certeza, a pessoa era honesta, só sabia trabalhar ontem, ele fez-se lá o dia inteiro, ontem também. Parada e ia acontecer isso, não tem explicação, meu Deus. Dá uma sensação de insegurança? Dá, com certeza, né? Agora tem medo de ficar por aí? Tem. Ah, a gente tem medo, né? Ainda no dia dos fatos, a Polícia Civil iniciou as investigações para localizar e prender os responsáveis pelo crime. Eu conversei por telefone com o delegado responsável pela delegacia de dois vizinhos, Dr. Joselito Teixeira, que não quis gravar entrevistas. Ele informou que a investigação já está bastante avançada e nos próximos dias possivelmente terá novidades e pessoas presas.